Buracão! Já ouviu falar nessa comunidade? Ainda não. É do Comando Vermelho também. Buracão. Fica em Tancredo Neves. Sabe quem é o dono dessa comunidade? Quem? Buel. Sabe onde é que ele tá morando? Não. Rio de Janeiro. Ah, é? Por que que vai pra lá? Comando Vermelho, uma coisa puxa com a outra. E eu soube que ele já tá, inclusive, chefeando boca lá. Sim. E do Rio de Janeiro, ele comanda toda a logística do tráfico no Buracão. O que que acontece, irmão? Tu acompanha a notícia do Rio, cara? Eu gosto. Tem que acompanhar, cara. Porque o que tu vê no Rio, tu vai ver lá na Bahia, daqui a pouco. Teve uma operação da polícia do Pará, junto com a polícia do Rio. Tem uma região lá no Rio, chamado Complexo do Salgueiro. É a região metropolitana, é São Gonçalo. Não é na capital. E ali é um dos queijeres do Comando Vermelho. E aí, o criminoso lá do Pará, que é o... qual o nome dele? Vê aí, mano, volta. É alguma coisa com a numérica aí, com a... O Pará? É. O criminoso do Pará, ele foi lá pro Rio e aí eles levam dinheiro, né? Ele fica lá no Rio, leva soldado do tráfico, leva fuzil, dá uma estrutura ali e é como se ele ficasse numa... pagando um condomínio. Sim. Pro faccionado dele lá. No aluguel. É. Ele dá uma estrutura ali e ajuda ali com aquela comunidade. Sim. Ele é o Pará. Vê isso, não é? E aí, meu irmão, teve uma operação, a polícia, nesse dia, matou 13. Nove eram traficantes vagabundos do Pará, no Rio de Janeiro, no Complexo do Salgueiro. E agora você tá dizendo que... qual o nome do cara? Buel. Buel. E qual é a região dele? Buracão, Tancredo Neves. Buracão, Tancredo Neves, né? Tá lá no Rio. Por quê? Porque lá no Rio tem 1.400 comunidades, irmão. É. E é muito ladrão. Tem 50... Eu esqueci a comunidade que ele tá comandando lá, irmão. Fala, volta. Chegou a informação aqui que esse mesmo camarada aí, esse Buel, ele tá... Tem um gato net, como se fosse uma espécie de gato net que tem no Rio. Tô tentando fazer uma comparação aqui. Sim, sim. Ele que comanda a internet de determinada comunidade, né? Correto. Mas ele tá no Rio? Aonde? Qual a comunidade que ele tá, Jampson? Me lembra aí. Não, eu só fiz uma comparação. Esqueci a comunidade, velho. Tá, então vamos continuar aqui, irmão. Tá tomando curso lá, pô. É, que isso, pô. É, pô. Tá fazendo curso de formação? É, faculdade. Porra, aí não dá, mano. Faculdade, pô, do crime. Sério? Ah. Beleza, então, aí pra te contextualizar. Os caras vão pra lá, porque é o seguinte, o Rio de Janeiro tem uma estrutura muito grande. Muito grande. E é muito traficante. Até essa informação chegar, ele tá num bunker pesado, irmão. Entendeu? Então, assim, pô, tu pega uma favela, pô, favela grande lá em Salvador. Tá ruim demais. Porra, tem 40, 50 criminosos com 40 fuzis. Lá no Rio tem comunidade com 300 criminosos e 300 fuzis. E o Rio de Janeiro ainda com restrição de atuação? Primeiro que a polícia não consegue bater 1.400 favelas todo dia. A polícia não vai fazer operação, assim como na Bahia, não faz nas 270 favelas da Bahia. Não tem como. Não tem como. Então, tu vai pra uma região que você tá protegido. Sim. Aí o cara fica lá, constrói casa. Casa de luxo lá, ninguém conhece ele. A polícia de lá não tem informação dele. E ele comanda a comunidade na Bahia, faz o dinheiro chegar no Rio de Janeiro, faz a arma do Rio de Janeiro chegar na Bahia. E aí, meu irmão, isso aí só vai se espalhando. Mano, volta a imagem do fuzil, por favor. Beleza. Aí, ó. E isso aí foi o quê, cara? Essa remessa aí, esse fuzil... Isso foi apreendido pela polícia? Não. Não? Buel tirou foto e divulgou. Que isso, irmão? Oi, pô. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Só aí tem 11. Mais 3 pistolas aqui. E o principal é isso aqui, ó. Colete. Ó. E pela espessura aqui, tá com placa barista. Placa de fuzil. De cerâmica. De fuzil de cerâmica. Exatamente, aqui, ó. Ó a pistola ali, a Glock. Sim. Ó a mira laser aqui. Ó a mira laser. Tá vendo? Luneta. 5, 5, 6, luneta. Ó. Aí. É, irmão. E o que que quer dizer BH aí? Buel. É Buel alguma coisa. Alguma coisa. Você vê com o mano vermelho, BH, não sei se é outro nome, o H é outro traficante, mas o B é de Buel. Aí fica difícil, mano. Irmão, como é que o policial... Isso, olha só. Isso é uma imagem. Uma imagem. Que ele divulgou. Pra uma liderança em uma comunidade. Tu falou que ele é de qual... Buracão do Neves. Buracão do Neves. E quem é esse sujeito aí, irmão? Tem foto de Buel aí? Tem, tem sim. Inclusive, ele aparece na foto usando alguns anéis e com um desses fuzis aí no carro. Larga o 12. Agora, nesse instante. Olha lá. Olha ele aí. Olha ele aí. Porra, mano, Valta. Tu tá de sacanagem, né, mano, Valta? Alguns anéis... Alguns anéis tá usando eu, porra. Eu tô usando aqui o meu aqui. Porra, alguns anéis... Olha só que vagabundo. Ele é Bahia, viu? Infelizmente. Torço pro meu time. Ah, se for assim, porra. O Comando Vermelho, 80% é Flamengo. Hein, irmão? Que porra é essa, irmão? Tem quanto aqui de ouro, irmão? É, se for ouro de verdade, né? Será que não é? Acho que não. Mas é, mas tem ouro. Tem ouro. Não? É. Não sei, mano. É porque... Se isso aí tudo fosse ouro, irmão... Tem uns... Esquenta os mil aí. Não, nem dinheiro ele tem. Mas, tipo, deve estar uns 5 quilos aí no pescoço. Não? É, ouro é pesado. Ouro é pesado, né? Pode ser ouro, né? É. Também. Não, dinheiro ele tem. É. Né? Agora... Que merda, hein, irmão? E esse camarada tá solto. Já foi preso alguma vez? Qual é a notícia dele? Quem é a história dele no crime, ó? Ele já foi preso. Ele não mora em Salvador. Tá morando em uma comunidade do Rio de Janeiro. Eu me esqueci o nome dessa comunidade. Ele tá na Penha. Porra, na Penha. Segundo informações, Dona Norte na Penha. Complexo da Penha. Complexo da Penha. Mateu, isso aí mesmo. Lá onde... Quem tentou prender ele várias vezes foi Tchaca-Tchaca, pô. Foi pra cima de Ibuel. Tchaca foi pra cima de Ibuel, lá em Tancredo Neves. Trocou tiros. Ó, irmão. Tchaca-Tchaca fez muitas prisões lá em Salvador. E foi colocado agora. Foi tirado da rua. E tá interno, irmão. Por quê? Eu não tô sabendo. Tá interno. Foi retirado da rua e tá agora no administrativo. Não sei o que foi que aconteceu. Ele disse que vai falar. Ele disse que vai abrir a boca e vai contar o que foi que aconteceu. Mas ele combateu o crime aí, prendeu gente, matou vagabundo aí. Ele disse que vai falar o que aconteceu. E esse cara aí, ele foi preso pela PM, pelo Tchaca, no caso? Não foi o Tchaca que prendeu ele, não. Não foi, não. Na época eu não me lembro, irmão. Mas ele já tem entrado na polícia. Liderança, né, irmão? Ele vai ficar em Salvador fazendo o quê? Ele faz parte daquele esquema lá de... Baralho do crime? Não tem um negócio lá em Salvador? Baralho do crime? Não sei se ele tá no baralho. Não sei se ele tá no baralho. Eu acho que não sei. Tem que verificar aí. Porque muda, né, frequentemente. Não sei se ele tá no baralho. É, cara. E aí, tem uns salves, essas coisas assim, né? Lá também, né? Pra matar o... E dois gerentes dele foram presos pela polícia em Minas Gerais. Um é conhecido como Baleado e o outro, Higuinho. Baleado e Higuinho, os dois vulgos. Fugiram aqui da Bahia, foram pra divisa e a PRF pegou em Minas Gerais, na estrada. Isso vai acabar? Você viu, assim, uma luz no fim do túnel? Eu não vejo. É, pra acabar, o Estado tem que, porra... Primeiro... Se tem usuário pra comprar droga, como é que você vai acabar com o tráfico de drogas no mundo? Não tem como, porra. Tem um usuário que sustenta. Tem um usuário que vai lá na boca e vai comprar, porra. É, e o problema é que chega muita droga, né, cara? Então, tipo assim... Se você não impede a chegada, tem oferta, a demanda é grande. Irmão, do lado do prédio de Vete, você desce a escadaria. Tem fila de usuário de droga. Tem a fila do craque. Observe, Glauber. Tem a fila do craque. Tem a fila da maconha. Tem a fila da Cush, que é a maconha de playboy. E a fila do pó, irmão. E nessa fila do pó, você tem... Profissionais e pessoas formadas por comprar um droga na boca, descendo. Você tem gente de classe média alta. Você tem pessoas com instrução. Que vai na boca. Essas pessoas vão na boca e vão comprar droga. Infelizmente, não vai acabar nunca. Não adianta. Não vai acabar nunca, porque tem usuário. O traficante sobrevive sem usuário? Não tem como, pô. É comércio, né? Comércio. Tem que ter alguém pra comprar. O cara vai ter a loja pra vender roupa. Se não tiver cliente, ele vai fechar a loja. E esse comércio lá, cara? É interno também, né? A própria comunidade. Pô, tem um vídeo, eu não me lembro que dia foi. A gente botou num site. Os caras comprando droga na comunidade lá de... Não foi, James? Lá de Buel, pô. Irmão, tem uma fila com 30 pessoas comprando droga. Estilo Rio de Janeiro, que a gente vê. É a mesma coisa. Fazendo fila assim, ó. Passando droga. Pode 50, a mesa, assim, cheia de droga. Pode 30, pode 50. O cara passando. O cara com um saco de dinheiro na mão, aí o saco enche, pega outro saco pra encher de novo. E não para, irmão. Aí naquela fila você tem o arrombador, você tem um ladrão 5-7, você tem um cara que roubou a mãe, você tem um cara que roubou a geladeira de casa pra comprar droga, você tem um cara que roubou na sinaleira. Então, infelizmente, você tem ali, você tem um empresário, você tem um médico, você tem um jornalista, você tem um advogado que tá comprando droga. Todo mundo ali no bolo, irmão. Vai acabar? Não vai. Querem que acabe? Querem que acabe? Também não, né? Deixa minha boca quieta um pouquinho, irmão. Pra não falar muita coisa aqui. É, cara, assim... É foda, irmão. É foda. Se chega, se chega o armamento e chega a droga, isso aí vai durar muito tempo e vai estar cada dia pior. Porque o cara tem, e tem arma pra se proteger. Exatamente. Aí até a polícia chegar nessa boca, até a polícia chegar pra trabalhar, os caras já saíram. Exatamente. E aí, os que a polícia consegue prender, tem que ficar preso. Às vezes não fica muito tempo. É. E aí, os que a polícia chegaram.